Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 285 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo aqui como sempre abrindo alas e essa semana vamos tratar do peso leve, um verdadeiro, historicamente um verdadeiro tanque de tubarões, mas que a situação está cada vez mais dramática, a gente viu a vitória do Slama Rachev no último sábado, você tem Charles do Bronx e Dustin Poirier afunilando também, e Bneu Dariush atrás, Conor McGregor vai voltar, muita gente é envolvida nessa verdadeira dança das cadeiras e para debater tem aqui o time caseiro, começando por ele o aniversariante do último fim de semana, Lucas Carrano, que está mal, em péssimo estado físico, porque, claro, atravessou o Vale da Sombra da Morte ao matar duas bandejas de coxinhas e risoles enroladinhos de salsicha, né? Está com uma azia que realmente não consegue caminhar. Como vai, querido? E como foi a comemoração dos 31 anos? Fala Renato, fala André, pessoal do sexto round, é isso, cara, que eu sou um homem simples, né? Eu chego toda vez que quando é meu aniversário, eu digo, dê-me duas bandejas de salgadinha e deixa eu comer até morrer. Esse podcast hoje é um oferecimento de heno, alívio já, e a gente vai embora, vamos tocar o barco aí do jeito que der aqui, segurando os mini-arrotos. Maravilha, maravilha, e temos ele também, o grande gato de Niterói, né? André Azevedo, o narrador do Canal Combate, que está entre nós, sem construções na sua mansão, mas invejando a bandeja de coxinha, porque ele está agora numa dieta muito restrita, né? Em que, basicamente, só pode comer proteínas e líquidos, né, André? Pô, é, quando eu como, né? Porque a maioria do tempo agora eu faço jejum, né? Então, eu estou nesse sofrimento aí para descer de categoria, mas estou feliz, estou bem, estou tranquilo, invejando aqui os 800 salgadinhos quentinhos que o Carrano botou para dentro, ele e a família dele. Pelo visto, vai ficar quase até completar 32 anos, né? Até julho do ano que vem, né? Porque você mistura com isso, cerveja de baixa qualidade, que eu soube que ele bebeu, assistindo o UFC, inclusive, me mandou um WhatsApp aqui, ó, estou bebendo uma cerveja de baixa qualidade aqui, comendo 800 salgadinhos, já estou na merda. Um abraço a todo mundo que ouve a gente aqui no podcast do Sexto Round, de um grande prazer estar com vocês. Só fazendo um PS aqui, o Baixa Qualidade foi só para botar uma pilha no amigo, porque na altura aí de CEO do canal pujante da internet, a gente sabe que o salário dele é altíssimo, ele só toma cervejas premium. Não, e até porque pode ser um patrocinador nosso, né, André? Você não pode fazer isso com uma cerveja que vai que ele quer nos patrocinar. E se quisermos patrocinar, é a melhor cerveja que tem no mundo, não existe isso. Com certeza, com certeza. Se quisermos patrocinar, inclusive, eu gravo vídeos bêbado, bebendo, imerso, a cerveja glacial, até se for o caso. Eu te peguei depois de um semana de cocaína. E prostitutes! Vamos lá, cortando o papo furado, pessoal, o lance é o seguinte. No Fala Membro do Último Sábado, um rapaz me perguntou se Habib Nurmagomedov poderia estar presente no panteão do MMA, né, naquele grupo de grandes lendas, como Anderson Silva, Jorge Sampierre, John Jones, Fedora Emelianenko, tem gente que bota o Demetrio Johnson e por aí vai. E a minha resposta foi que sim. Eu acho que o Habib merece estar nesse grupo. Se a gente fosse rankear, ele provavelmente não estaria entre os primeiros, estaria um pouco mais atrás. Mas nesse grupo, ele merece estar contido, porque aí o asterisco que fiz foi a dificuldade da categoria até 70 quilos, né? Você tem hoje 150 cabeças. É muita gente, muita variável, é muito problema diferente, então a caminhada é muito, mas muito complexa, né? Você pode perder, você tem uma guerra a cada rodada e essa não é exatamente a mesma realidade das outras categorias. Então, só pra gente pensar aqui, o Islamah Rachev, no último sábado, se tornou o sexto homem da história dessa categoria a vencer oito consecutivas. Quantas pessoas já lutaram com 70 quilos no UFC? Desde sempre. Mil? Vamos dizer duas mil pessoas, né? Hoje tem 150. Vamos dizer que duas mil pessoas já passaram por essa faixa de peso. Seis venceram oito seguidas. Isso dá 0,4%, 0,3%, né? É muito pouco, é muito difícil você chegar a esse tipo de marca, né? Então, a caminhada é tão complicada e a história é tão diferente que eu acho que o Habib merece, com números muito menores de defesa de cinturão, de tempo no trono, etc e tal, pertencer a essa galera. É uma adaptação, porque é um papo subjetivo e tal. Mas, e aí a gente tem aí, de novo, né? Essa divisão que, depois que o Habib saiu, teve ali um momento ali de muita dúvida, mas voltou a pegar fogo. Então, assim, eu queria perguntar pra vocês, em primeiro lugar, eu tô maluco ou realmente o peso leve é a divisão mais difícil pela quantidade de pessoas contidas? Ou é aquele lance de quantidade versus qualidade, que não necessariamente? Acho que você tá certo, cara. Não tá louco, não. Até pelo material humano que tem, pela qualidade, a gente olhar pro top 15 aqui, só tem monstro, né? E pelo que os caras mostram dentro do octógono, acho que principalmente, né? A categoria peso leve, a gente já bateu um papo, né? Um tempo atrás sobre a categoria preferida de cada um e tal. Eu escolhi, inclusive, a peso leve. Falei naquela oportunidade, mas repito. Eu acho que é a categoria de peso, onde os atletas, os homens, conseguem misturar poder de nocaute, força física, qualidade física, né? São, em sua imensa maioria, caras atléticos, né? Você não vê um cara gordo, você não vê um cara muito magro. Sempre a galera que tá ali na carcaça e que conseguem botar isso com um MMA de altíssimo nível, né? Então, você vê pelo calibre dos caras que estão nesse top aí que você tá coberto de razão. É, cara. Não, eu também acho que esse volume de atletas, claro, ele vai fazer com que nem todo mundo seja do mais alto nível. Você não vai ter só a nata da nata. Mas, ao mesmo tempo, é isso, né? Vira um enorme processo de seleção natural. Pra mim, o peso leve junto com o meio médio, né? Tem isso. A tendência, inclusive, é que com o tempo, esse volume maior de atletas vá migrando para o meio médio, porque é natural, né? Que as pessoas vão ficando mais altas e tal. Claro que isso demora anos, né? 20 anos, 30 anos. Mas a tendência é que essa mediatriz acabe passando para o meio médio. Mas acho que uma coisa que vale citar também é que cada categoria acaba oferecendo um tipo de desafio diferente. O peso pesado, por exemplo, que é um notório raso, né? Um tanque raso notoriamente, você também não tem um campeão que dura muito. Mas é porque ali a pegada é muito grande e é muito fácil você sucumbir a um golpe, mesmo que você não seja o melhor, ou seja melhor do que seu adversário, né? A gente vê o exemplo aí do Steve Biotic, que é amplamente considerado um dos maiores pesos pesados de todos os tempos e tem um knockout na carreira para o Stefan Struve. Esse tipo de coisa acaba acontecendo. Então são desafios diferentes. O do peso leve é isso, ele é o mais variado, ele é o mais amplo em possibilidades. Assim como o peso mosca, por exemplo, o punch é menor, a pegada é menor, é muita velocidade, muito giro e tal. Cada categoria é exatamente como vocês se lembraram. E por que o peso leve tem mais gente, né? Se você for parar para pensar do ponto de vista físico, ninguém ali pesa 70 quilos. O peso leve do UFC, ele pesa no mínimo 80 quilos. 80, 80 e poucos quilos, né? Acho que raras exceções de caras que pesam menos do que isso. Então assim, são homens adultos que pesam 80 e poucos quilos, atletas profissionais, né? Com percentual muito baixo de gordura. Então não são cidadãos, não são civis que estão na rua, né? Então assim, 80 quilos atlético para um atleta profissional é o tamanho de um homem médio, mais ou menos, né? Então é por isso que a categoria até 70 quilos, com a desidratação, com o processo de dieta restrita, mais perto da luta, acomoda a maioria dos caras. Por exemplo, 77 quilos, a gente já está falando de homens de 90 e tantos atléticos. E de 1 metro e 85, os caras com altura acima da média, né? O peso leve, a galera tem entre 1,70 e pouco, 1,75 até 1,80, 1,82 ali. Máximo, né? Existem mais seres humanos com esse perfil e é basicamente por isso. E aí cria o que o Carrano disse, né? O sarrafo, a nota de corte, ela é muito mais alta porque tem muito mais gente ali que pode te complicar. Esse lance de qualidade e quantidade, acaba que a quantidade cria um grupo seleto com a qualidade muito alta também, né? Esse é exatamente o processo de seleção natural. Se você olhar aqui para o ranking, o Islamahashev é o nono. Vocês viram no sábado, né? Vocês viram o nível de performance que ele entregou durante quatro rounds contra um dos brasileiros mais promissores que a gente tem. De 24 anos, muito bom em pé, muito bom de queda, faixa preta de alto nível. E você viu o nível de performance que ele entregou. Abaixo dele, você tem Dan Hooker, você tem Conor McGregor. Ah, Conor McGregor está morto, cara. Conor McGregor pegando o nono do ranking é serviço dado? Acho que não. Depois você tem Rafael dos Anjos, ex-campeão. Você tem Tony Ferguson, Michael Chandler, Benil Dariush, Justin Gate, Dustin Poirier e Charles do Bronx. E tem um detalhe aí, Renato. Você estava falando da listagem citando os nomes. Do sétimo para cima, né? Do McGregor, dos Anjos, ali que você foi citando, tem um lutador que nunca disputou o cinturão. E a maioria, inclusive, já teve o cinturão em algum momento. Você tem só o Benil Dariush que não disputou e que muito provavelmente se continuar do jeito que vai acabar disputando em algum momento. Você tem o McGregor que já foi campeão, o dos Anjos já foi campeão, o Tony Ferguson foi campeão interino. Só o Chandler que nunca foi e disputou. Justin Gate e o Dustin Poirier. É, e se você olhar abaixo, o número... Eu falei o Slama Hacheev, o nono. O décimo é o Gregor Gillespie, bicampeão da primeira divisão da NCAA. Não devem ter, na história da NCAA, mais de 20 bicampeões da primeira divisão. Você tem o Kevin Lee, décimo primeiro, que já disputou o cinturão interino. E aí, depois, o Carlos Diego Ferreira, que, porra, estava numa série excelente, perdeu para o Gregor Gillespie. E aí, você tem os jovens, né? O Brad Riddle, o próprio Thiago Moisés e o Armand Sarukian, que é um cara que chegou no UFC 15-1, é um russo duríssimo, bizarro, e que a única derrota dele no UFC, em seis ou sete lutas, é para o Slama Hacheev. Meu camarada, só citar o nome de um livro, né? Aquele livro do cara da equipe que encontrou o Bin Laden, né? There are no easy days. Não tem dia fácil. É, e assim, adicionando a isso que vocês falaram, e voltando um pouco ao que o Renato tinha falado, que somente seis homens conseguiram essas vitórias... Foram quantas? Oito consecutivos ou seis consecutivos? Oito, né? Só nessa fotografia aqui, de momento, olhando rápido aqui para o ranking da categoria peso leve hoje, desses seis aí, você tem o Charles Oliveira, que é o campeão, você tem o Habib, que não está na foto, mas foi o campeão durante tanto tempo, você tem o Tony Ferguson, que foi o cara que emplacou, você vê, já tem dois ativos, um que agora aposentou há pouco tempo, e se você ampliar um pouquinho mais aqui, esticar um pouquinho mais a corda, você tem o Carlos Diego Ferreira, que você disse, que é o décimo segundo, mas foi um cara que emplacou seis vitórias consecutivas também no peso leve, né? Não foram oito, mas está perto, então você vê a complexidade. Um Thiago Moisés aí, que é décimo quarto, mas é um cara que vinha de boas vitórias também, o Thiago que é um fora de série, então é uma categoria que, cara, não adianta, você vai mergulhar aí, você vai nadar com os tubarões, não tem para onde correr. É, e lembre-se o seguinte, tá? Essa categoria tão complicada que já expurgou muita gente boa. Óbvio que tem o lance do corte de peso, a dificuldade de chegar nos 70, mas olha só, Edson Barbosa foi para baixo, né? Porque estava numa situação delicada. Ah, o Darius tem sete seguidas também, esqueci de falar dele. Pois é, falta mais uma, de repente pode ser o sétimo a chegar, né? Mas olha quem já foi para cima e saiu do peso leve, Jorge Amaz Vidal. No peso leve do UFC era um lutador comum, não era nem ranqueado, né? E aí depois disputou o cinturão duas vezes entre os meio médios. O Durinho. O Durinho saiu do peso leve nocauteado pelo Dan Hooker, para quem não lembra. Sim. Ok, eu estou falando. Kiesa, Kiesa. Michael, Kiesa também, no peso leve, foi finalizado, se eu não me engano, pelo Kevin Lee. Eu estou fazendo o asterisco que, ok, os caras que foram para cima, né? No caso do Kiesa, do Magidal e do Durinho, pode ser que eles estavam subutilizados com 70 quilos por causa do corte de peso. Mas ainda assim, esse é o nível de dificuldade. E aí, de novo, né? O cara, ah, o Charles do Bronx vai ser o campeão com o maior número de defesas, vai ficar... Cara, não interessa. Ele chegar no topo dessa categoria, meu camarada, é para ficar ali na parede para o resto da vida. Esse já é um feito que só dois brasileiros em toda a história, em 20 anos, conseguiram. Já é, assim, monumental. Se o Charles perder na próxima rodada, meu camarada, já festeja ele para a vida toda. Ponto final. Um dos meus argumentos no vídeo do sábado, por que eu boto o Habib nesse Olimpo do MMA, é que, cara, nunca diga nunca, né? Nada é impossível, mas... Perto de nunca e perto do impossível é a chance de um campeão do peso leve ficar ali com... Ter 10 defesas de cinturão. Ficar seis anos no topo. Alguém acha isso provável? Não. Muito difícil, né, cara? Então, assim, é aquela coisa, pode aparecer lá um John Jones aí na história e tudo, mas é difícil, né? O mesmo... O Habib seria um cara que teria chance de fazer isso, mas mesmo assim, você vê como é que... Há muitos outros fatores também, né? Ele foi um cara que conviveu com lutas canceladas, com lesões, e aí teve, porra, três campeões inteirinhos durante o reinado dele. Então, assim, mesmo quando o cara tem capacidade, às vezes, para poder fazer, você ainda tem outras dificuldades. Então, assim, não é fácil, realmente. É, mas ninguém ganhou dele, né? Ninguém ganhou. Deixa eu provocar vocês aqui. Deixa eu provocar vocês. O Habib... Ok, vamos concordar que o Habib seria o maior candidato a ser um campeão dominante de... Habib teve três defesas de cinturão, que empatou com o Ben Henderson e com o BJ Penn. Vamos dizer que ele seria um candidato a ser um cara com, sei lá, sete, oito defesas. Alguma coisa mais próxima do Joaquim Pierre, do Anderson Silva e do John Jones, tá? Vocês acham que parte do raciocínio dele se aposentar não tem zero a ver com a dificuldade da categoria? Zero, zero. Ok, vamos dizer que, sei lá, 90% o pai, 5% a promessa da mãe, 4% não sei o quê, mas você acha que não tem 1% de... Porra, o corte de peso, a dificuldade da categoria, toda rodada, toda rodada. Vocês acham que não? Eu acho que sim. Eu acho que a soma do corte de peso árduo dele para 70 quilos, mais a concorrência que ele enfrenta na categoria, ou enfrentaria, né? Um outro detalhezinho aí que acho que pode passar batido também, e acho que ele só acrescenta a complexidade dessas... Do peso leve, mas acho também da... A gente falou um pouco do meio médio, é que essa é a primeira vez, dentro do espectro de categorias do MMA, que você tem 15 libras de distância. E isso acaba fazendo uma diferença tremenda, cara. Porque você vem vindo de 10 em 10, né? E aí, proporcionalmente, acaba que é um pouco mais quando é do mosca para o galo e tal, do pena também, mas quando chega no peso leve, você está em 155 e você vai para... Em 155? É, você vai para 170, e aí são 15, que aí o 170 é... E aí depois sobe de 15 em 15 até chegar no peso pesado, que depois é liberado lá em cima, né? Vale considerar, Carrano, que o 15 em 15 para cima é o menor percentual do seu peso corporal do que esse, né? Exatamente. Tipo assim, o 15 que você cai, por exemplo, se você vai bater o meio pesado para o peso médio, ele é bem diferente dos 10 que você bate para cortar de galo para a mosca, né? Por exemplo. É uma diferença grande. Acho que essa dinâmica faz muita diferença também, porque assim, eu digo, quando eu trabalhava no Brave, a primeira oportunidade que a gente teve pela Associação de Comissões Atléticas de Boxing de mudar para colocar as categorias até, né? O meio pesado, espaçadas por 10 libras, a gente fez. E eu falei com o pessoal justamente por causa disso, porque a gente tinha um problema enorme de muita gente que ficava. E aí você citou o exemplo de alguns atletas, eu acho que isso é assim, ao mesmo tempo que isso gera uma dificuldade muito grande, você tem gente que vai forçar muito no corte de peso, é porque é isso, cara. Muita gente fica prejudicada por esse buraco. Gera essa distorçãozinha. E isso você vai ter muita gente que vai demorar para se encontrar. Você gera uma dinâmica completamente diferente por conta de ser essa primeira categoria onde há um espaçamento um pouco maior. E aí você tem muita gente no meio, e alguns vão para cima, outros vão para baixo. Isso gera também uma mudança muito grande no cenário. Vamos agora aos casamentos. O que a gente pode ter aí nas próximas rodadas? O primeiro, assim, o que está na cara é Dustin Poirier versus Charles Dubron, que são lá perto do final do ano. E isso, assim, é 99% garantido. Qual seria o 1%? O 1% é, de novo, Dustin Poirier preferir uma luta rentável e optar pelo Nate Diaz, caso o Nate Diaz renove com o UFC. Se o Nate Diaz falar, eu quero Dustin Poirier e eu renovo com o UFC para isso, eu acho que o Dana White faria essa luta. E aí o Charles Dubron perderia o número 1 do ranking e pegaria o próximo da fila, que provavelmente é o Justin Gaeth. Só fazendo um adendo. Isso pode acontecer. Na categoria de cima, né? Que o Nate pediu o Justin de 77 quilos, né? É, assim, o peso é irrelevante. Essa luta é a luta da zoeira, né? Cara, não é, não. Eu discordo de você. Porque se o Nate ganha, ele vai pedir um title shot, você pode ter certeza. Ah, não é. Não. Então, irrelevante não é. Não é, não é. Não é relevante, é verdade. Se o Nate Diaz renova, eles lutam até 70 quilos, por exemplo, e o Nate Diaz vence, ele tá com um title shot. Ponto final, né? Mas, enfim, se tiram o Dustin Poirier do Charles Dubron, pra botar o Nate Diaz pra fazer mais grana, seria o Justin Gaeth na sequência, né? Mas vamos trabalhar aqui com o cenário mais provável, que é Charles versus Dustin Poirier, Justin Gaeth. E aí, estipula-se Michael Chandler, né? Diz que eles já estão debatendo essa luta há tanto tempo. Vamos dizer que é o mais provável, Justin Gaeth versus Michael Chandler. Soraria, Benny Hildari Uchi, Tony Ferguson, Rafael dos Anjos e Islamahashev. Eu não tô contando o Conor McGregor, porque ele só volta no meio do ano que vem. Então, ele não vai estar na próxima rodada, mais pro final do ano, né? Eu achei mais prudente, eu disse isso na minha resenha pós-luta, casar o Islamahashev com o Benny Hildari Uchi, tá? Na atualização do ranking, eu acho que o Islamahashev já vai pra sétima posição, vai passar o McGregor e o Dan Hooker. Eu acho mais prudente fazer o Islamahashev contra o Benny Hildari Uchi, por quê? Porque se você faz Mahashev contra Tony Ferguson, sobra Dari Uchi dos Anjos. Eles não vão lutar, eles são amigos. Se você faz Mahashev versus Rafael dos Anjos, sobra Tony Ferguson e Benny Hildari Uchi, eles já acabaram de lutar. Então, você faz Islamahashev contra Benny Hildari Uchi, que seria o sétimo contra o terceiro, e faz dos Anjos versus Tony Ferguson 2, o desafio dos coroas, e até propus a luta principal de um fight night, cinco rounds e tal, eles que já se enfrentaram. E pra mim, o dos Anjos seria favoritíssimo, porque eu acho que o Tony Ferguson deu. Mas o que vocês acham sobre esse cenário? Bom, eu fiz aqui o meu ranking aqui, aliás, com base no ranking, eu fiz aqui o meu casamento de lutas nesse top 10, e o meu casamento já parte diferente do teu. Assim, vamos encarar esse cenário com esses dez atletas saudáveis. André, posso só botar mais um casamento que aí a gente fecha o top 10? Boa, vai. Tá, vou fazer só mais uma pra fechar o top 10. McGregor fora até o meio do ano que vem, a gente exclui. E aí você faz Gregor Gillespie versus Dan Hooker, que seria o oitavo, talvez o Dan Hooker caia uma posição, contra o décimo. E fechou. O Kevin Lee subiu de categoria, né? Ele vai pegar o Sean Brady, inclusive, e tá fora do peso leve. Então, fechou o top 10. Boa, boa. Então, o meu top 10 ficou assim. Eu casei Charles Oliveira e Dustin Poirier pra dezembro de 2021, e eu tô encarando aqui o top 10, todo mundo sem lesão, né? E pra fechar, o top 10 do peso leve resolvido até fim do ano, pra virar 2022 com um cenário já meio que determinado, tá? Então, eu tô botando todo mundo pra lutar aqui outubro, novembro e dezembro. A luta, a principal luta pelo cinturão seria em dezembro. Charles versus Poirier, tá? Luta de campeonato. Caso o Poirier vá lutar com o Nate Diaz, esse cenário hipotético que a gente levantou aqui, o Charles fica esperando, e eu faria Justin Gaeth contra Rafael dos Anjos. Estamos falando aí do segundo colocado do ranking, o Gaeth contra o Rafael dos Anjos, que é o sexto, mas tem todo aquele peso histórico de ex-campeão, voltou batendo Paul Felder pra categoria, então eu faria Justin Gaeth contra Rafael dos Anjos, assim, em breve, pra poder definir, pra, de repente, tentar fazer até dezembro uma luta de cinturão, enfim. Ou aguardar pra virada, mas sim. Vamos encarar Charles Oliveira e Poirier em dezembro. Justin Gaeth, Rafael dos Anjos, uma luta pelo title shot. Eu casaria Bnei e o Dariush contra o Michael Chandler. Dariush é o terceiro, contra o Chandler, que é o quarto, mas que vem de derrota por uma luta de cinturão. O Bnei está pedindo passagem aí, então você evitaria esse confronto do Dariush com o Rafael dos Anjos, que já disseram que são amigos, né? Eu faria Tony Ferguson versus Islam Mahashev. O Ferguson vem de três derrotas seguidas, lutou em maio, e o Makachev lutou agora em julho, então dá pra casar isso pra outros. E aí tem toda a rivalidade do Habib com o Tony Ferguson, o Habib sendo córnea. E exatamente, a luta que nunca aconteceu, então você tem o pupilo do cara contra o Tony Ferguson pra fazer aquele bafafá bacana ali, e se o Islam bater o Ferguson, que é o que? Não vai acontecer, vai se lesionar. Eu repito, eu tô encarando todo mundo saudável. Não pode filmar, não pode filmar um evento se ele tropeça nas câmeras. É, um dos dois, né? Vai dar medo com um dos dois. É, a maldição. Então, o Tony e o Mahashev, apesar da descendente aí do Tony, pô, é o Tony Ferguson, né? E tem toda essa historinha que você acabou de mencionar aqui. E o Gregor Gillespie contra o Dan Hooker, né? O Hooker que vem de derrota também, vem de duas derrotas, tá ali em nono, em oitavo, na verdade, né? Pode trocar de lugar aí o Gillespie com uma vitória, se o Gillespie também emplacar, né? Porque é um cara que luta pouco, sofreu lesões e tudo. Então, assim, eu vejo esse cenário. E eu fiz aqui esse levantamento, uma galera lutou em maio agora. O Charles, o Dariush, o Chandler, o Tony, o Gillespie, entendeu? Quem não lutou em maio, lutou em julho agora, que foi o Póreo e tal. Os que lutaram há mais tempo foram o Justin Gaeth e o Rafael dos Anjos, que lutaram em 2020, outubro e novembro. Então, em teoria, estão prontos para lutar em breve. É um time, né? É, isso. O Rafael até bateu o peso por agora. Então, acho justo, cara. Não acharia justo o Justin Gaeth pegar um title shot direto com o Charles Oliveira, caso o Poyler saísse, não, porque veio de derrota para o Habib, né? Pelo cinturão. Então, acho que é por aí. A solução do André é excelente, né? Uma grande alternativa. No meu caso, eu faria... A opção seria Justin Gaeth contra Michael Schiller, dois caras que perderam disputas por cinturão e alguém se credencia. Mas, Carrano, você tem algum pensamento diferente ou você tende mais para um lado ou para o outro? Não, assim, eu vou tentar dar uma adaptada aqui, que eu estava dando uma olhada, até para não oferecer um cenário parecido, mas acho que uma coisa que pode acontecer realmente, o Dustin acaba lutando com o Charles, eu acho que essa luta contra o Nate Diaz, ela pode acontecer, tem o risco eminente, mas, sinceramente, eu acho que não vai sair do papel... Eu estou meio cético, sabe? Pode acontecer, não descarto, mas não estou muito crente que vai rolar, não. Então, vai ser realmente o Dustin contra o Charles do Bronx. E aí, cara, o que eu acho que pode acontecer? Seria Michael Schiller contra Slam Mahashev, Justin Gaeth e Benio Daryush para poder fazer o title eliminator entre Gaeth e Daryush, que são segundo e terceiro no ranking, um que acabou de disputar o cinturão e outro que vem numa crescente. Os matchmakers, claro, tem vários approaches, mas esse é um que eles gostam. Alguém que está subindo contra alguém pode voltar, porque isso serve para os dois. Serve tanto para o cara que, pô, se o Gaeth vence o Daryush, que vem numa sequência muito grande, é bom para ele e já justifica, talvez, até ele pegar o title shot imediatamente, porque, pô, parou um cara que estava crescendo. E o cara que está crescendo, obviamente, ele segue. Então, essa luta faria um sentido interessante e, dali para baixo, eu já não vou ir muito contra. Eu vou pegar uma luta igual de cada um, que seria o Tony Faxon com o Rafael dos Anjos, que eu acho que vai acabar rolando, como o Renato disse. Poderia rolar, faz muito sentido, inclusive. E Gregor Gillespie e Dan Hooker, que eu acho que essa aí talvez seja o maior no-brainer da categoria. É, só um parêntese aqui. O Gregor Gillespie, ele é meio cheio de merda mesmo, né? Ele tem... Por exemplo, ele não luta num certo mês do ano quando é o mês da final da NCAA, porque ele é treinador de wrestling, né? Tem uma época do ano que tem pesca submarina e ele gosta de pescar. Então, é complicado o menino Gregor Gillespie, né? É, é complicado. Quem, quem... Assim, duas perguntas que eu vou fazer aqui para vocês para a gente fechar, né? A primeira delas, é muita maldade eu pedir o vencedor dessas lutas que vocês casaram? Como assim? Você pediu o vencedor? Não, ele quer saber quem vai ganhar as lutas. Ah, não, vamos, pô. Vamos, vamos lá, vamos lá. É, eu já vou. Pô, pô, eu vou... Naldade é, mas vamos lá. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, alguém fora aí do radar, dos 10 aí, tem chance? O Kevin Lee está fora. O Carlos Diego Ferreira vem de má fase. O Brad Riddle foi bem, né? Venceu o Drew Dober e vem de quatro... Fez quatro lutas e no UFC venceu as quatro. Ele é da Nova Zelândia, né? 29 anos. O Thiago Moisés perdeu essa e o Tsarukian, como eu disse, venceu todas, menos o próprio Islã Mahashev. Algum desses aí, Carrano, você que é o scout, algum desses aí, você acha que chega forte? Quem tem mais chance, né? E até jogo para poder chegar forte é o Arma Tsarukian. Mas é aquela coisa, a gente já viu também que diante... É que ele tem a vantagem também de ser mais jovem, né? Mas é um cara que se pegar um wrestler superior, como foi... A gente viu diante do... Do Islã Mahashev, pode ter problema, mas... É, mas o problema é que não tem wrestler superior ou mais, né? Mas tem o Islã, né, cara? Então, assim, evento como ele está atrás do Islã, vamos supor que o Islã chegue no topo antes dele, eles vão acabar se chocando. Essa é a maior dificuldade que ele tem. Mas tirando isso, assim, um cara como o Justin Gate, por exemplo, que não vai ser superior a ele, mas é um wrestler de altíssimo nível com mãos pesadas, pode ser um casamento complicado. Tem o Gillespie. Tem o Gillespie também, que é um cara... Então você vai ter isso. Mas assim, ele, por exemplo, ele pegou o Davi Ramos e venceu muito bem, sabe? Que teria grappling, sabe? Superior ao dele. A questão ali é realmente o meio de campo e como é que o cara vai conseguir pelo menos neutralizar aquilo. Mas é um cara que definitivamente dentre esses aí que estão fora do top 10 é o mais perigoso o menino aí, a arma de Tsarukian. É, e eu assisti essa semana a luta do Tsarukian com o Mahashev. Para quem não assistiu, o Mahashev não conseguiu botar ele para baixo não, tá? Teve muita dificuldade. Inclusive, teve site que marcou a vitória do Tsarukian. Foi um 2x1 muito apertado. O Tsarukian venceu o primeiro round. O Mahashev venceu os dois últimos. Mas teve gente que marcou o segundo round para o Tsarukian. Então, é esse nível de encrenca com 24 aninhos, tá? Então, fiquem de olho nessa besta fera aí que venceu a em sequência o Olivier Aubin Mercier, o Davi Ramos e o Matt Frevola. Vai ser duro esse cara. Vai, e eu digo mais, tá? Ele lutou em janeiro agora, né? Venceu justamente o Matt Frevola que você disse. Eu acredito que nesse top que a gente fez aqui, nessas cinco lutas, com certeza, elas dificilmente vão acontecer porque tem muita coisa nesse meio do caminho. Tem Covid, tem lesão, tem... Pô, tem um monte de coisa que pode acontecer. E ele pode chegar aí e fazer alguma luta com algum top 10 desses aí, cara. Eu não duvido ele pegar um Dan Hooker, por exemplo, entendeu? Um Gillespie na época de final de NCAA, de pesca, ficar fora dessa peleja, entendeu? Um Tony Ferguson que demora a aceitar a luta, tá naquela loucura dele lá, fazendo malabarismo, não pega a luta, ele substitui e luta aí com um figurão desses aí do topo. Então, eu não duvido não. E desse finalzinho do top 15 aí, é ele mesmo, cara. Moisés acabou de perder, vai ficar um pouco mais esquecido. O Brad Riddle, no fim das contas, só luta quando o Adesanya luta, né? Tá no mesmo card. Então, eu acho que é bem por aí o caminho. É, o Hooker tá com a cabeça mais a prêmio porque ele vem de duas derrotas seguidas, né? Agora, pô, perdeu pro Porei e pro Chandler, né? É, pois é. Vergonha nenhuma. E tem só 31 anos o The Hangman, né? Um lutador muito bom. Mas é isso, acho que não tem muito pra onde correr e pode sempre, né? A gente tá falando das condições normais de temperatura e pressão. Tem sempre um outlier aí, né? Sempre acontece uma coisa que a gente não está esperando. Mas vamos aos resultados, meu querido André. Do esquema que você profetizou aí, quais são os resultados? Paz, eu vou agora de primeira mão aqui porque eu não tinha pensado em resultado, não. Então, vamos lá. Entre Charles e Porei, eu vou com o brasileiro. Eu vou de Charlie. Tá? Eu vou de Charlie. Eu tô rindo porque é o abraço do Pachequinho já. Cara, eu acho ele melhor lutador, cara. Eu acho ele que tá numa fase melhor nocauteando, finalizando. Tá na melhor fase da vida. Vai pegar um Porei que eu acho que também tá. Mas eu vou de Charles. De Charles Oliveira nessa aí. Então, eu acho que da Charles, o vencedor de Justin Goethe contra Rafael dos Anjos, cara, eu vou de Rafael porque eu acho que tem condições de trocar ali com o Goethe e tem condições de vencer. Tá? Então, eu faria aí RDA, Rafael dos Anjos e Charles Oliveira pelo cinturão. Uma final verde e amarelo, hein? O BNU contra o Chandler, eu sou mais o Dariusz que ficaria ali esperando o resultado. Dariusz que teve no Brasil e até técnico brasileiro, né? Então, eu não tô errado, não. Então, é ele. E Tony Ferguson e Mahashev, eu botaria o Mahashev. E Gillespie, Hooker, eu daria vitória pro Hooker e se recuperando de duas derrotas seguidas, tá? Só que nessa história toda aí, eu já aproveito pra fazer um spoiler, eu acho que o Mahashev vai ser campeão dessa categoria. em algum momento. É, Carrano, você agora. Tá, na disputa de cinturão, né, cara? Charles e Pory, eu vou fazer igual o André. Eu acho que o Charles tem condição de surpreender. Eu acho que ele não seria favorito na luta, mas assim como não foi favorito contra o Chandler, eu acho que ele vai... que ele tem condições de surpreender o Pory, sim. Mas vamos ver, né? É uma luta muito difícil. Justin Gate e BNU Dariusz, eu acho que o Justin Gate vence. Michael Chandler e Islam Mahashev, eu acho que o Mahashev vence. Tony Fex, o Rafael dos Anjos, acho que o Tony... não, tô brincando. Rafael dos Anjos vence. E Gregor Gillespie e Dan Hooker, o Gregor Gillespie venceria. Bom, então vamos finalizar, né? Eu não preciso. Tá, então vamos lá. De trás pra frente, Gregor Gillespie e Dan Hooker. Hum, rapaz, complicado. Eu acho que o Dan Hooker vence por quê? Porque o Gregor Gillespie é pequeno pra essa categoria, ele é muito mais curto, ele teria que se jogar nas pernas do Dan Hooker que nem um maluco. o Dan Hooker tem aquele esgoelhado de timing e tal. Eu acho que o Dan Hooker se recupera. Islamahashev contra a BNU Dariush. Eu acho que o Islamahashev vai fazer uma luta de wrestling, vai segurar o Dariush, botar pra baixo. Não vai finalizar o Dariush, nem amassar, mas eu acho que ele espreme o resultado. Quem mais? McGregor tá fora. E aí Tony Ferguson, Rafael dos Anjos. Eu acho que a primeira luta, o Rafael dos Anjos sofreu bastante, né? A partir do segundo round. Mas eu acho que dessa vez o dos Anjos vai sapecar o Tony Ferguson. Porque eu acho que ele ainda tá num nível muito bom e o Ferguson caiu bastante. Depois a gente tem Justin Gates e Michael Chandler. Rapaz, essa aí pra mim é 50 pra cada um. Eu acho uma loucura. Não sei quem leva. Eu vou fechar o olho e jogar a moeda pra cima e não sei, cara. Porra, que doideira, hein? Que doideira a Michael Chandler e a Justin Gates, cara. Porque eles são muito equivalentes, eles são muito parecidos. Eu ainda... Eu vou de Michael Chandler. Eu acho que o Michael Chandler é um pouco mais, sei lá. Não sei, não sei, não sei. Mas vou dizer Michael Chandler só pra vocês não ficarem sem nada. E na luta principal, Dustin Poirier contra Charles do Bronx. Eu acho o Poirier favorito, tá? Eu não acho Charles favorito contra o Poirier. Mas eu vejo o Charles engalbelando o Poirier via luta agarrada. Eu vejo o Charles sofrendo em pé, mas eu vejo o Charles botando pra baixo, o Poirier tentando levantar, dando umas costas e o Charles... Mas eu sei lá, cara. Eu acho que... Não sei. Alguma coisa me diz que o Charles pode vencer o Dustin Poirier. Mas é isso. A gente teve aqui cenários um pouco diferentes, mas os finais bem parecidos. Vocês acham que num tanque de tubarão como esse a gente pode ter esse nível de previsibilidade? Ou pode acontecer uma coisa muito louca e de repente em dezembro tá o... sei lá, o Brad Riddle campeão do mundo? Não. Eu acho que não tem muito pra onde correr. Acho que o cenário vai transitar entre esses três aí que a gente falou. E, cara, o que é maravilhoso dessa categoria, a gente já comentou aqui e fala sempre, é justamente essa potencial dança das cadeiras pelo cinturão, porque é todo mundo muito capacitado. Você imagina uma luta entre o Charles Oliveira e o Rafael dos Anjos, cara, que tem os jogos ali meio que parecidos. São caras do jiu-jitsu que trocam pra caramba em pé. Você tem um Poirier que, pô, é o Dustin Poirier a altíssimo nível. Pô, tem o Goethe, é um cara que troca pau a pau. Tem o Darius crescendo, tem o Mahashev chegando. Sensacional, cara. Essa categoria é... é imperdível, não adianta. Qualquer luta de peso leve que você for ver, pelo cinturão ou não, os caras desse nível, principalmente do top 15, você tem que ficar de olhos arregalados porque vem chumbo grosso, né? Pô, dá pra falar do aí, ó. Pau a pau? Que parada, hein? Ô, Carrano. Cara, já vi o Renato. Cara, o Renato não perde uma oportunidade, cara. Falou, qualquer coisa que remeta ao fálico, ele fica logo oriçado, fica todo arrepiado. Impressionante. Vamos seguir em frente. Explica, exatamente, Carrano. E McGregor? O McGregor inserido nesse pagode aí. Você acha que ele, depois de tudo que a gente viu, com perna fraturada, titânio na perna, você acha que ele ainda dá pra fazer um somebody love no ano que vem ou é superado? E eu tô falando, claro, de ser campeão. Cara, ele pode, vai depender do timing. Quando ele vai voltar e com quem ele vai lutar, pô. Se ele volta, vamos dizer que ele volta, sei lá, Júlio, dependendo desse pagode todo aqui, como é que fica essa situação, dependendo com quem ele lute, ele pode já pegar um title shot pra fim de 22. Você quer ver, eu vou dar um exemplo? Com a luta que vocês casaram aí, Tony Ferro, com o senhor Rafael dos Anjos. Imagina o Rafael vence. O Tony vai no microfone, pede o Conor. Fala, Conor, tô te esperando. Rafael pede o Conor. Rafael pede o Conor. Conor, tô te esperando, blá, 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 pra gente resolver. O UFC vai adorar. Aí, no caso, o Rafael vai ter batido no quinto. Vai estar em quinto. Se o McGregor vence o Rafael dos Anjos nesse desafio, meio do ano que vem, você acha que ele não bate? Entendeu? Aí ele pode terminar campeão, independentemente de quem esteja. A gente tá falando aí, a gente tá falando do top 10, a gente tem que inserir o Conor nesse top 10. Mesmo que ele esteja fora durante o tempo, mas ele é um lutador de elite dessa categoria, ex-campeão da categoria. Então pode ser sim. Até porque, André, a gente tem que entender que o Conor sempre terá um passe expresso, né? Ele não vai precisar ter três vitórias pra disputar o cinturão. E eu, inclusive, André, você deu um exemplo excelente agora. Eu acho que o que vai acontecer vai ser isso. Eu não acho que o McGregor vai voltar pegando o Dustin Poirier, independente de onde o Poirier esteja. Eu acho que o UFC e ele conversarão a portas fechadas e serão malandros. Qual é uma luta que me credencia ao cinturão que, de repente, eu tenha mais chances de vencer? Entendeu? E aí vão achar um nomezinho ali. Eu acho que, assim, vão tentar espremer, né? Tirar o leite da vaca, né? É. Porque se botam o McGregor de novo, ele leva outro pau, aí... Não, acabou a carreira, acabou a galinha dos ovos de ouro, né? Que já tá ameaçada. E tem outra coisa. A gente falou no outro podcast sobre toda essa questão mental do McGregor. Cara, contra o Rafael, existe uma animosidade real. Então vai ser uma guerra de palavras, de cuspição de prego dos dois. O Rafael fala inglês fluente. É diferente se ele voltar em julho pegando um Dariush, que praticamente não abre a boca. Ou pegando um Mahashev, que aí enterram de vez o McGregor, se pegar um Mahashev da vida. E é um cara também que não vende nada. Então, contra o Rafael, a historinha já tá armada. Seria uma luta excelente, que o Rafael e o Rafael quer lutar, sabe? Então eu acho que o UFC vai fazer esse plano, vai rabiscar aqui, vai olhar com carinho toda essa situação. E tem outra, tá? A gente tem que lembrar que o Rafael acabou de bater peso, gente. Ele não vai lutar mês que vem, não. Porque ele tem que bater o peso de novo. O corte é drástico. Então a gente tem que olhar esse cenário aí do Rafael dos Anjos, da categoria. O Justin Gaeth tá muito tempo parado, então acredito que ele vai tá pingando de volta aí. E é capaz de pintar Justin Gaeth e Chandler, como vocês sugeriram, e a toada seguindo esse rumo aí. É, mas pra esse cenário aí do McGregor, é bom que o Rafael pegue até o Tony Ferguson, né? Porque ele tendo uma vitória sobre o Tony Ferguson e emergindo duas vezes seguidas, ele vai virar o quinto ou quarto do ranking. Pô, é ganha mais moral, né? E aí ele fica bem credenciado a esperar o McGregor. Acho que faz todo sentido. Quem é esse cara? Mas é isso, pessoal. Vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast. Meu querido Carrano, temos aí o abraço da cobrinha dessa semana. Cara, o abraço da cobrinha dessa semana vai pra uma figura, foi lamental, como diria o sábio, durante quase todo o fim de semana, né? O nosso querido esquentadinho, Jeremy Stephens, agora tá aí com cinco derrotas consecutivas, seis lutas sem vencer, incluindo aí aquele no contest, né? Com o... Contra o Yair Rodrigues. Pô, perdeu em um minuto pro... Pro Matheus Gambrote e saiu... Matheus jogador, Matheus jogador. Vamos abrasileirar. O jogador. E, pô, saiu bravo, como se, pô, tivesse feito muito pra evitar essa derrota. E, pô, no dia anterior, deu uma entrevista, assim, uma das coisas mais lamentáveis que eu me recordo. Assim, completamente desconectado da realidade. Perguntaram pra ele sobre a luta contra o Dracar Close, né? Se ele voltaria a lutar com ele. E aí ele falou assim, eu não, cara. Porque aquele tipo de coisa que ele fez, eu não aceito. Eu falei, pô, se machucar quando você empurra... Eu não entendi o que o cara não pode... Ele tá errado de se machucar quando você empurra ele de forma imprudente durante uma pesada. E aí ele tá puto. Ele tá achando que tá certo. Falou que nunca mais vai lutar contra o Dracar Close. Acho que não. Até porque, com cinco derrotas seguidas, sem luta, sem vencer, talvez só realmente a história dele na organização, né? Ele que tá no UFC aí desde 2000 e bolinha. Pode ser que segure. Mas se não for isso, então fica aqui o abraço da cobrinha. Pro esquentadinho. Vai lá, toma um chá de camomila, dá uma acalmada e tenta voltar pra repensar as coisas. É, o Jeremy Stephens não tem o perfil do cara que você consultaria sobre diversificar o seu patrimônio em fundos multimercados, né, Carvalho? Isso não é... Ele não é o tipo de pessoa que... Você vai falar assim, eu me recomendo uma leitura aí, ô, Jeremy Stephens, que eu tô sem saber o que lê no meu Kindle aqui. Não dá, né? Mas, meu querido André, um abraço pra você e, claro, temos o abraço do Pachequinho, que já foi mandado nesse podcast várias vezes. Não, não. Pra quem? Quem você está sugerindo aí que eu mandei abraço do Pachequinho? Nos resultados das lutas e por aí. Ah, você tá dizendo a minha predileção verde e amarela? É, você tá querendo ensinuar isso? Exatamente. Ah, entendi. Tô brincando, tô brincando. Você é um cara muito isento e imparcial. Tá certo, eu trabalho com fatos. Então, o abraço do Pachequinho dessa semana, ao contrário do que muita gente pensa, né, de Rodolfo Vieira, Amanda Lemos, Rodrigo Pic... Cataté, Catatau não. Zé Colmeia, né? Pô, errou o personagem, André. É, eu sempre erro, cara. Porra, coitado do moleque. Moleque bom, narrei a luta dele, eu sempre confundo, cara. Todos estão de parabéns. Mas o abraço do Pachequinho dessa semana vai pro lutador Marcos Breno, que lutou no LFA 111, na sexta-feira. E precisou de um golpe pra nocautear o Ari Farias. Se vocês não viram, eu recomendo colocarem no buscador de vocês, no Google aí, esse nocaute. Eu botei até na minha página do Instagram, a hora do nocaute, né? Arroba André Azevedo 39. Por favor, acessem lá, engajem e me sigam. Vai ser um prazer a gente resenhar. Marcos Breno, nocautaço em cima do Ari Farias, principalmente porque foi em cima do Ari Farias um cara que já tá batendo na porta do UFC tem tempo. Muitos já falavam que, em caso de vitória, ele iria ser contratado pelo UFC. Um cara, 10 vitórias, 2 derrotas. Agora, o Marcos Breno foi lá, e precisou de uma mão, botou no queixo, o Ari caiu de cara no chão. Foi um negócio assim, brutal, avassalador. Então, um abraço do Pachequinho dessa semana vai pro atleta Marcos Breno. Vamos ficar de olho nele. Bom lutador. E também, além do abraço do Pachequinho, fica aqui um abraço pros membros aqui. Dessa semana vai pro Flávio Prosdócemi, que é membro do canal do Sexto Round, e meu amigo pessoal. Então, um abraço aí pro Flavinho, que tá aqui com a gente sempre acompanhando. grande guitarrista Flávio Prosdócemi. Olha, esse André é maravilhoso, né? Faz, traz o conteúdo, dá um abraço pros membros, né? Faz o merchanzinho do Instagram dele, André Azevedo 39, o cara completo. Isso é que é um profissional de comunicação, pessoal. Não é essas porcarias, tipo Renato Rebello, Lucas Carrano, né? Isso é um profissional completo com anos de Rede Globo. Em 60 segundos, tá? O famoso elevator pitch, né? Você faz ali, pum, 60 segundos, você resolve o problema. Beijo pra todo mundo. Isso é maravilhoso. Um grande abraço a todos também, especialmente aos nossos membros do canal, que são os responsáveis por a gente ter esse podcast semanal, com frequência boa, e tá toda semana aqui tentando entreter minimamente vocês. É isso. Quem quiser escutar também, pode escutar no Spotify, no Google Podcast e no Apple Podcast. Beijo no coração de vocês. It's all over! Beijo no coração de vocês.